Portanto, basicamente eu peço a vossa ajuda. O que é que nós vamos fazer? Nós selecionámos uma data de perguntas, umas quantas perguntas, sobre elas as duas. Portanto, elas vão enunciar essas situações que pertencem à vida de cada uma delas e vocês vão ter que adivinhar a qual delas pertence estes episódios. Eu podia que estivessem de pé, pode ser ou não? Sim, sim. Vamos lá. Eu fico sentado porque posso. Oh, sorry. E temos aqui o marcador. Eu faço de... não de árbitro, vá, mas pronto, eu mexo aqui na marcação. Como é que se chamam? Eu sou Patrícia. Patrícia e Diogo. Patrícia e Diogo. Muito bem. Este é o da Patrícia, este é o do Diogo, certo? Vamos a isto. Porque se há começões pelas meninas, o primeiro a chegar a três respostas corretas ganha o telefone. Vamos lá. Há fotografias minhas na neta aos amassos com o Leão Marinho. Rita ou Cláudia? É para ti, Patrícia. A Rita. Muito bem, uma certa. O realizador Pedro Almodóvar foi à estreia de um filme onde estive como atriz. Rita ou Cláudia? Cláudia. Olha lá, está empatado? Está empatado? Quando tinha sete anos, contracenei com o Poupas na rua Sésamo. Rita ou Cláudia? Cláudia. Patrícia. Já apareci nua em dois filmes. Rita ou Cláudia? Cláudia. Estava com atenção. Pois aquela pergunta eu observei. É? Já vem. Vamos lá. Dobrei a voz da personagem Amber do filme Hannah Montana. Rita ou Cláudia? Cláudia. Lindo. Em plena rua Augusta, estive à frente 60 miúdas num desfile para uma marca de cabelos. Rita ou Cláudia? Rita. Ah, bom. Como é que fazemos isto? Eu tinha dito até três. Eu tinha dito até três. Mas é até alguém falhar. Alguém tem de falhar. Senão, por hora... Então vá. Vamos ao quatro. Vá. Rápido. Morte súbita. Agora fazemos diferente, que é o primeiro a levantar o braço... Ganha. Responde. Vamos lá. Responderam a três certas. Tem que responder certo, não é? Ai, mas esta é muito fácil. Tá, escolhe uma difícil. Não quer saber já. Ah, esta primeira já é muito fácil. É fácil, é fácil. Não, esta não é fácil. Qual? Esta. E a minha, pode ajudar. Ah, está bem. Trabalhei durante uma semana no curto circuito. Rita ou Cláudia? Ah, puseram os dois. Não, não, não. Ela foi a primeira. Foi a menina de azul, o nosso desfileiro. Cláudia. Está certo. O que é o Paulo? Diogo, desculpa. Desculpa. Desculpa, Diogo. Está aqui o teu Nokia, que ela tem nos ofereceu. Olha, se me dá um beijinho, Diogo. Não, prémio de constelação para eu. Um beijinho, um beijinho. Um beijinho. Um beijinho, um beijinho. E de equipação, um beijinho ao Marquinhos, pronto. Obrigado. Valeu, valeu. Parabéns.